Venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, Senhor, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas assim como perdoemos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, livrando-nos e guardando-nos de todo o mal que assim seja. Nós temos a casa hoje, o prazer de receber a Jane Maiolo, ela é da cidade de Jales, da Sociedade Espírita Allan Kardec. Por favor, Jane, seja bem-vinda. Ela que nos passará hoje a mensagem da manhã. Muita paz em você. Viu, Jane? Bom dia. Bom dia. Que a paz do Senhor Jesus possa nos encontrar nessa manhã festiva e que possamos nós permanecermos nessa mesma paz. Porque esse é o ideal de vida de todos nós. Permanecermos na paz e em paz. Então, nessa manhã, o tema que me traz aqui em São José do Rio Preto é compromissos familiares. Porque muito tem se falado da família. Mas muito tem se falado das desestruturas familiares. De como o nosso mundo, a nossa sociedade anda complicado. E muitos de nós nos perguntamos, onde vamos parar com tudo isso? O que está acontecendo? Que fenômeno é esse que acontece? Que parece-se que hoje não temos limites. Hoje pode-se tudo. Hoje banaliza-se tudo. E as pessoas estão sempre à flor da pele. Procurando ter as suas necessidades imediatamente resolvidas. E não há mais tempo. Vivemos na luta contra o tempo. Então, há de se pensar meios de modificar a nossa estrutura, a nossa vivência. Porque nós estamos caminhando a passos largos para um eclipse total dos valores. Então, a doutrina espírita em si, ela é rica em conteúdo norteador. E nós, como espíritas, temos que desenvolver o hábito do estudo, da reflexão e da modificação das ações. E nós não podemos relegar isso a terceiros mais. Nós chegamos num momento na evolução que o homem precisa dar conta da sua vida. Não dá para terceirizar o que cabe a cada um de nós fazermos. Pode ser que a primeira vez na história nós estamos de posse da nossa sanidade e da nossa liberdade. Para começarmos a agir por nós mesmos. Passou a época onde outras pessoas decidiam por nós. Onde era muitas vezes o guru, o pastor, o médium, o padre. Não. Hoje, todos nós temos condições e lucidez para agir. E nós temos uma doutrina que nos oferece esse material. E nós espíritas não podemos abrir mão dessa condição. De modificadores da sua estrutura, da sua vida. Então, hoje nós vamos falar a respeito desse núcleo tão importante que é a família. Onde tudo acontece. Veja que há muito tempo o homem tem feito essas descobertas. A questão do sentimento na nossa vida. E aí nós vamos encontrar lá na Gênesis essa citação que diz assim. Já não é somente de desenvolver a inteligência o de que os homens necessitam. Mas de elevar o sentimento e para isso faz-se preciso destruir tudo o que superecite neles o egoísmo e o orgulho. Por quê? Eu comecei a minha fala dizendo que nós já temos condições. Veja que a época do nascimento da codificação, nós estávamos em pleno iluminismo. Ou seja, homens que vieram desafiar o modelo da época. Mostrando para o homem que agora ele tinha condições de se iluminar. Mas o que é iluminar? É sair da menoridade. É sair da menoridade. É crescer. É fazer com que ele agora assuma o seu crescimento. E o que nós fomos percebendo diante desse fator, desse fenômeno que promovia o homem a sua iluminação? Que o homem começou a descobrir e a desvendar o mundo lá fora. O mundo lá fora hoje está conhecido. Nós conhecemos outras galáxias. Nós temos notícias de acontecimentos que acontecem no universo. Nós inventamos bomba, nós inventamos medicamentos. Nós minimizamos a dor. Nós criamos vacinas. Então o homem tem feito grandes descobertas para fora. Mas dentro continuamos desconhecidos e pior, sofridos. Porque não sabemos o que se passa aqui. Nós sabemos hoje nos posicionar a cerca de quase todos os assuntos. Mas quando se fala daquilo que está aqui, muitos de nós não sabemos nomear. A gente às vezes entra em quadros de tristezas e a gente fala assim, por que eu estou sentindo isso? O que eu tenho? Não sabe por que dói. O que aconteceu que provocou em mim esse sentimento? Então é o homem buscando fora ainda. Mas quão poucos de nós paramos e falamos, eu preciso resolver isso. Porque não é possível viver assim. Não é possível sobreviver com esses estados. Então vai ter uma hora na sua vida, na minha vida, que a vida vai me botar sentado. Falar, agora se vire com seus problemas. Avalie, pesquise o que está te causando isso. Porque nós vamos embotando as coisas. De tanto viver para o exterior, nós vamos sufocando o interior. Porque não acostumamos a colocar para fora aquilo que nos incomodou. Muitos de nós viemos de uma educação errada, do silêncio. Silencia, silencia, silencia. Não é? E nesse silenciar, nós estamos adoecendo. Porque nós não encontramos ainda meios de verbalizar o nosso processo de dor, de sofrimento. Então nós vamos levando a vida como dá. E não é assim. A maturidade é saber que chegou o momento de falar. Então quanta coisa está presa aqui? Quantas famílias nas suas diversas conjunções não sofrem hoje? Do silêncio, do silêncio, daquilo que não foi dito. Gerando o quê? Doenças familiares. Então meus irmãos, deixa eu ver já. Nós, o espiritismo com Kardec, dava a notícia da nova geração. Que chegariam espíritos para nos ajudar a melhorar a situação do Orbe. Não foi isso que a gente ouviu? Não foi isso que está em obras póstumas na Gênesis? Seria outros espíritos. Muito bem. O problema nosso, e eu vou falar por mim, é que isso gerou em nós um conforto muito grande. Nós ficamos confortáveis. Nossa, olha, a nova geração está surgindo. Vão ser espíritos mais inteligentes. Vão ser espíritos que vão mudar e vão adiantar o nosso mundo para a regeneração. E esse conforto está nos custando caro. Por quê? Inconscientemente nós entregamos a tarefa a eles. E esquecemos da nossa parte na educação. Porque são espíritos, sim, que precisam ainda da orientação do pai e da mãe. Porque valor, por mais que ele traga no bojo da sua espiritualidade, da sua ancestralidade, não vai brotar. Ele traz consigo as tendências. E o pai e a mãe é o modelador, o orientador. Nós ouvimos também alguns incautos falando de espíritos índigos, crianças índigos. Sem uma fundamentação baseada na doutrina espírita. A nossa evolução ainda, gente, é de trabalho. Não são seres de luz que vêm aqui. São espíritos que já despertaram para a necessidade da renovação moral. Só que precisam ainda da orientação do pai e da mãe. Então nós mal baratamos a educação dos filhos. Nesse processo de trabalhar por fora e de acreditar que outra geração viria dar o avanço que necessita ser dado, nós não fizemos o nosso papel como deveria ser feito. E isso tem mais de 50 anos. Veja que a nossa sociedade fora se alterando, tem mais de 50 anos. É isso que nós não vamos voltar lá para trás. Pega só de 50 anos para cá, aqui são as nossas experiências, a nossa história. Quanto que hoje nós não percebemos as enfermidades em todos os níveis. Até que a ciência desponta aí para a psicossomática. O que é a psicossomática? É o efeito das emoções no corpo físico. As pessoas começaram a investigar por que se aparentemente não há doença física instalada. O que está acontecendo nesses comportamentos contraditórios? E aí vão investigando. O que fala, olha, o jeito que você foi educado, o jeito que você foi concebido, o jeito que você percebe as situações, tem gerado em você algumas emoções que contradizem a sua natureza. Fazendo com que nós nos sintamos doentes. E o reflexo disso tudo é o painel social. Porque uma sociedade saudável não mata, não persegue, não é intolerante. Então, a nossa sociedade está doente. Mas a sociedade é composta por você, por mim, por todos nós. Não tem como nós falar, não, são eles, somos nós. Então, nós precisamos buscar o que a nossa doutrina nos oferece e colocar em prática. A humanidade se transforma, como já se transformou em outras épocas. E cada transformação se assinala por uma crise, que é, para o gênero humano, o que são, para os indivíduos, as crises de crescimento. aquelas se tornam, muitas vezes, penosas, dolorosas e arrebatam consigo as gerações e as instituições, mas são sempre seguidas de uma fase de progresso material e moral. Ou seja, crescer dói. Dói crescer. Então, sair desse conforto que nós estávamos, até então, com a nova geração, é um processo que vai doer, porque nós vamos ter que mexer. Você já viram criança, quando eles chegam seis, sete anos, e eles têm aquelas, aqueles esporão do crescimento? Eles vão dando uns estirões, e eles vão, e dói os pés, e dói as pernas, e reclamam para a mãe que está doendo. Está crescendo. Quem tem neto, sabe, né? Eu lembro que o meu filho, de seis a nove anos, tinha dor nas pernas. Eu falava, mas não tem nada. Eu não sabia ainda que doía. Mas dói. E moralmente dói também. Então, muitas vezes, sair da zona de conforto e abdicar um pouco dos nossos prazeres em relação a um terceiro, ou a uma causa, é um processo doloroso. Não é? Eu vou deixar uma tarefa aqui para vocês. A leitura, só desse capítulo, a minha primeira iniciação ao Espiritismo, a partir da página 393, onde Kardec vai falar especificamente da nova geração. E veja que, na publicação, esses escritos de Kardec foi antes do seu desencarno, só que foi publicado só depois pelos amigos da Sociedade Espírita de Paris. Só que aí, Kardec dá um perfil da sociedade como se fosse hoje. se nós lermos com atenção, vai falar assim, Kardec estava falando para hoje das guerras, das intolerâncias e do número de suicídios. Ó, Kardec falando em 1860, ele dizia assim, olha, o número de suicídios vai aumentar tanto que vai ter suicídio até entre crianças. gente, está acontecendo. Não é premonição, mas é o que? Sabedoria. Porque você analisa a sociedade e sabe onde vai dar. Entendeu? Sabe onde vai dar. Então, é lógico, é racional isso. Então, hoje, o que nós percebemos? Uma desesperança. as pessoas não têm esperança. A gente tem casos hoje de crianças de seis anos que cometem suicídio e outros que estão na tentativa. Gente, seis anos é muito pouco para estar tão desiludido. Pode ser que não esteja desiludido, mas que traga a desilusão. Porque nós consideramos a imortalidade e as experiências. Mas o que nós estamos fazendo com isso? Essa matéria é da semana da UOL, que diz assim, suicídio cai no mundo, porém, 24, cresce no Brasil, 24% entre jovens no Brasil. Aumentou no Brasil. Nossa, mas o Brasil não é pátria do evangelho? Como é que está aumentando? O número no mundo, graças a Deus, começou a mexer um pouquinho. É pouco, viu, gente? Não adianta se animar muito, não, porque nosso trabalho ainda é grande. A luta pela vida é uma luta que vai persistir para sempre. Porque essa é uma das bandeiras que nós precisamos levantar. Do ativismo pela vida. Então, nós vamos estar sempre falando disso. O que nos chama a atenção? Os jovens. Qual que é a faixa etária? Agora, como a gente já sabe que tem crianças, então já não existe fixo uma idade. Porém, dos 15 aos 29 anos, isso é gritante. Então, essa geração, essa nova geração, que são aqueles que nós colocamos a expectativa, eles estão sucumbindo. a pressão é muito grande. Então, falta ali as estruturas emocionais e espirituais para lidar com a vida deles, com os transtornos, com as mudanças, e enfrentar esse mundo de cabeça erguida, com o ideal. Mas o nosso jovem hoje não tem ideal. Lógico que tudo que eu estou falando não é regra, tem tem juventude maravilhosa aí despontando para a pesquisa, para o trabalho, para a vida. Mas são os números que apontam, sim, uma grande maioria se encontra nesse painel. Então, o que nós temos feito com esses meninos, com essas meninas? Qual a esperança que nós estamos ofertando? Quando a gente fala da juventude, e como eu sou uma ativista do Setembro Amarelo, a gente sempre atualiza os dados. O que a gente pode perceber? Que a primeira causa de morte entre os jovens é acidente de trânsito. A primeira. A segunda é suicídio. Qual o comportamento da juventude hoje? Dos universitários. Eles precisam beber muito. Toda vez que você ingere muito álcool ou qualquer outro tipo de droga, é para você diminuir a angústia. Toda vez que você está muito angustiado, são as bebidas, as drogas, que tendem a aliviar a sua dor. o que a gente observa isso enquanto psicanalistas? Que há uma pulsão de morte gritante entre 15 e 29 anos. Pulsão de morte. Porque alguém que bebe todos os dias das semanas e alguém que corre com o carro numa rodovia ou que não tem o juízo crítico de saber que bebeu ou não pode dirigir, está animado por uma pulsão de morte. Então, nós espíritas temos que falar para ele da vida, da imortalidade, de buscar da esperança, saber que isso é transitório e que viver dói e que crescer dói. qual que são os compromissos familiares? E Emmanuel vai dizer assim, de todas as associações existentes na Terra, a família é a mais importante na sua função educadora e regenerativa. Ah, então a família tem esse papel? Tem. Ah, não é só para receber os espíritos e dar um abrigo? Não. É educar e regenerar. Entenderam a dimensão do trabalho que tem? Então, não é só ter filho. Sabe por quê? Meus amigos, a partir de 60 e 70, nós mudamos os conceitos. e como a vida social exige cada vez mais de nós, tá bom isso aqui? Exige cada vez mais de nós um posicionamento econômico diferenciado e mais atuante, as mães, as mulheres também se engajaram no mercado de trabalho e isso é bom. Precisamos sim trabalhar. Só que muitas vezes essa saída de casa ficou vazio porque até então a função materna ou de quem assume a posição materna é educar. E o pai também tem essa função porque o lar é equilibrado quando o pai sustenta a mãe para ter emoções positivas para cumprir o seu papel. Então, o mito da mãe foi diminuindo porque agora nós falamos das mulheres. as mulheres ganharam um posicionamento. A mulher ganhou uma visibilidade social e econômica. Isso é positivo. Porém, nós precisamos ajustar até que os filhos estão pequenos para que não haja uma lacuna em casa porque não é a avó que tem que educar nem a instituição nem a creche é a mãe e o pai principalmente até três anos. Então, a sua renúncia às vezes é até três anos de sete no máximo. Será que a gente quer pagar esse preço? Diminuir a renda familiar para moldar e educar emocionalmente esse espírito que está chegando aqui? Então, precisa ter sabedoria. Então, o mito da mãe ficou porque muitas vezes a mulher hoje ela quer ter um filho ou pai, né? Quer ter um filho mas não quer ser pai não quer ser mãe porque não abre mão não dá para abrir mão não dá para abrir mão da academia da saída com as amigas da pescaria com os amigos do barzinho com o amigo não dá para abrir mão entende? Então, nós queremos os filhos mas não queremos assumir as funções educativas e regeneradores vocês me desculpem o tom mas às vezes precisamos falar e como eu lido com pais o dia todo às vezes tem pai que precisa dessa orientação porque até que ninguém cobra a gente vai deixando mas eu sou há 25 anos eu lido com educação e nos últimos anos eu tenho me especializado em educação de 0 a 3 anos então eu consigo visualizar hoje onde é que está a falha onde é que está o problema o problema não está lá no adolescente mas o problema está de 0 a 3 quando chegou no adolescente já foi não tem o que fazer então a nossa luta agora é conscientizar os pais os avós para olhar para esse espírito que está aqui e tentar ajudá-lo e essa era a preocupação de Jesus Jesus valorizava demais a família como valoriza veja que numa ocasião para dar uma lição da importância de ser pai de ser mãe ele está na casa de Simão e chega ali várias pessoas Jesus sempre ficou rodeado de muitas pessoas que desejavam algo porque nós buscamos as pessoas porque nós desejamos algo uma troca afetiva um olhar um abraço um conselho um carinho então as pessoas buscavam Jesus e ele estava rodeado de amigos mas a mãe e os irmãos dele segundo a narrativa do evangelista estão lá fora e vêm buscar Jesus naquele momento Jesus precisava ensinar para os discípulos o que é uma constituição familiar que a constituição familiar já não é mais só o pai a mãe e os irmãos mas que nós a partir do iluminismo somos responsáveis pela família universal então Jesus fala assim quem é minha mãe e os meus irmãos quem é hoje você se for uma professora quem são seus filhos você que é um patrão quem são seus filhos você que está na casa espírita que geralmente nós temos muitos idosos quem é sua mãe não é então Jesus está ensinando um comportamento da fraternidade e aí depois ele mesmo vai ensinar dizendo assim portanto qualquer que fizer a vontade de Deus esse é meu irmão irmã e mãe ensinando naquele momento que nós precisamos fazer a vontade de Deus em relação ao outro em relação ao outro nós estamos fazendo isso isso é evangelho dois mil anos só que nós estamos buscando esses ensinamentos para fazer não é num clima de desânimo mas assim num clima de dilatar a nossa percepção do tamanho da nossa responsabilidade enquanto humanidade não é? mas qual é a vontade de Deus em relação aos pais? porque Deus nos confia filhos os filhos não são nossos lembra o Calil Gibran? nossos filhos não são nossos filhos são filhos da ânsia da vida vem por nós mas não nos pertencem podemos até abrigar os seus corpos mas não suas almas e aí ele vai completar nós somos o arco na mão do grande arqueiro então o grande arqueiro ele confiou em nós filhos como um dia ele confiou a Maria as mães que estão aqui as mulheres já fizeram essa reflexão que um dia Deus confiou um espírito da envergadura de Jesus ao ventre de uma mulher para que ele pudesse nascer e cumprir o seu papel agora eu faço uma pergunta a você você acha que você é menos que Maria ou que o filho que você gerou é menos Deus também te deu essa missão de carregar no teu ventre um filho um espírito ali para você educar e conduzi-lo e encaminhá-lo para Deus nossa Jane agora você me deixou preocupada será que Deus confiou desse tanto confiou nós que não pensamos ainda na confiança de Deus gente e o espírito para confiar em você imagina porque o processo de reencarnação vocês já devem saber imagine você entrar no estado de torpor perder toda a consciência e lucidez condensar num corpinho que por uns dias só vai saber chorar e gemer e se cair quebra imagina que confiança que é essa não existe ato de maior confiança do que o ato da reencarnação não existe é a confiança plena estampada da tua confiança no outro ser olha eu agora vou me fazer pequeno e vou me deitar nos seus braços e você vai me conduzir então a tua tarefa de mãe de pai não é nula não é pequena é grande porque é Deus que confiou e aí a gente precisa perguntar qual é a vontade dos pais em relação aos filhos porque nós temos desejos nós temos desejos só que eu já sei o que Deus espera de mim qual que é a vontade de Deus em relação a mim e qual que é a minha em relação aos meus filhos se de repente fôssemos fazer uma lista eu duvido que nessa lista não ia ter itens materiais mas será que o material ia ser maior do que o desejo espiritual vou deixar pra vocês essa dúvida vede não desprezeis alguns desses pequeninos muitos pais garantem o conforto material dos filhinhos mas lhes relegam a alma lamentável abandono isso é uma realidade quem convive na evangelização infantil quem convive nos trabalhos assistenciais das periferias dos grandes centros e nas escolas percebem isso não é percebem isso então nós às vezes nos preocupamos com tantas coisas e o que é fundamental nós não nos preocupamos não é o que eu tenho observado as crianças hoje principalmente de 0 a 3 anos tem muita dificuldade na fala nós estamos com um número altíssimo de encaminhamento pra fonoaudiólogos por quê? as crianças não verbalizam mais estão falando tudo errado não conseguem construir frases que na sua idade de 3 anos já deveria qual fenômeno que aconteceu? aconteceu um fenômeno chamado rede social um ótimo fenômeno porém que está sendo usado em momentos inapropriados então eu visualizo lá as mamães que levam as crianças na creche que eu atuo as mamães de manhã empurrando com a mão um carrinho e na outra no celular a mamãe amamentando com o peito aqui e com o celular aqui nesses momentos de troca a mamãe precisaria estar conversando com esse filho falando filho olha a árvore está vendo a cor é verde olha o passarinho olha a casa da vizinha olha a rua por quê? porque essas crianças elas têm células espelhos que precisam ser ativadas com o comportamento de quem cuida entende? então a criança não está vendo porque a mamãe está mandando vídeo lá no whatsapp e a mamãe esqueceu que tem um serzinho ali que precisa desenvolver a fala aí deixa só pra escola a gente não dá conta não é papel da escola esse momento crucial então o que está acontecendo reflexo de um comportamento entende? então essa idade é pra desenvolver a fala as experiências o sensorial que a gente está trocando não percebeu às vezes não fomos educados pra isso às vezes a nossa ignorância não permitiu só que nós temos reflexos hoje não é? e quantas crianças não traz e adultos porque o que se instala na infância dificilmente se tira depois depois a gente só convive não traz em si um sentimento de abandono você já sentiram um sentimento de abandono? sabe aquele momento da tua vida onde todos os lados que você olha parece que não preenche não completa isso chama sentimento de abandono e nós temos crianças hoje com sentimento de abandono o adulto é pior porque o adulto ele caminha pra depressão e coisas mais graves agora na criança está começando então dá pra reverter se tiver esse olhar da tua função educativa e regeneradora você consegue se passar muito tempo não aí fica igual a gente construídos a partir de ausências de sentimento de abandono né quando o mestre convida alguém ao seu trabalho não é para que chore em desalento ou repouse em satisfação ociosa se o senhor te chamou mãe e pai não te esqueças de que já te considera digno de testemunhar então a nossa tarefa é porque alguém confiou no nosso trabalho não tenha medo de ser pai não tenha medo de ser mãe não tenha medo de ser evangelizador educador não tenha medo porque alguém confiou alguém contou com seus esforços bom como eu falei eu trabalho com crianças pequenas e as crianças pequenas elas são muito não transparentes porque às vezes não há transparência mas elas são fáceis de ser denunciadas nas suas emoções sempre que nós iniciamos algum trabalho no ano letivo e o professor quando quer sondar as emoções do aluno ele fala assim vamos fazer um desenho em 2013 eu estava com uma turma de primeiro ano eles tinham 6 anos e tinha alguns casos que me chamavam atenção e tinha um garoto que por mais que eu fizesse era um garoto que tinha algum comportamento arredio então numa atividade eu pedi para que desenhassem e peguei todos os desenhos e fui analisar quando eu analisei o desse menino eu tive muitas conclusões e muitas dúvidas porque veja são crianças são espíritos reencarnados há 6 anos na terra que um dia confiou alguém a sua reencarnação que depositou toda a sua confiança em alguém certo e a hora que eu peguei esse desenho eu chamei os pais porque eu não estava entendendo aquilo porque uma criança expressava um lixo uma pintura escura algumas imagens apagadas e aí a mãe me confidenciou falou professora eu estava esperando um mês para ele se adaptar para depois eu vir falar com a senhora olha o meu filho ele faz acompanhamento psicológico já há alguns meses e aí ela me relatou que o menino tinha sido abusado sexualmente pelo avô materno e não fora só isso porque a hora que veio a tona a hora que veio a tona o escândalo o avô se suicidou e o menino ficou assim com a marca com a marca o menino passava a se sentir um lixo ele desenhou o caminhão de lixo um lixo que foi usado e na sua constituição ainda neurológica ele não entendia o que que estava acontecendo por que que a sua vida se transformou entende? porque não se tem maturidade pra entender esse processo então eu vos pergunto que função educadora é a nossa? onde nós estamos falhando? porque são crianças nossas que vão conviver com vocês na sociedade que vai casar com a sua filha com o seu filho quem é minha mãe? lembra Jesus? quem são meus irmãos? então dá pra gente abandonar a educação do mundo porque um dia nós vamos estar tudo junto e misturado o filho do padeiro vai casar com a filha da confeiteira e pronto entende? então quando você cuida do seu você está cuidando do outro também essa menina ela tinha um sentimento de abandono muito grande porque as nossas famílias hoje tem muita ausência do pai da mãe e isso reflete nas crianças quanto menor é pior então essa menina ela sentia-se abandonada ela tinha uma dificuldade de interação com os outros e ela não fazia vínculo com ninguém porque na sua intimidade ela tinha medo de fazer vínculo com a outra e a outra abandonar tem crianças crianças que ficam assim depois de muitos abandonos então quando uma criança é saudável o desenho dela é cheinho e tem lá a mamãe o papai o cachorro a vovó entende? porque ela é completa ela tem pertencimento essa menina ela está de dia sozinha e de noite sozinha não tem família cadê a família? não tem agora essa me chama a atenção chama Eduarda a Eduarda também trazia em si um sentimento de abandono porque tem um histórico familiar difícil porém a Eduarda era uma menina dócil que não tinha permitido que os desgostos da vida afetassem de maneira tão drástica a sua personalidade então ela era alguém carente ela chegava perto da gente pra ser acolhida e por uma questão de afinidade e de afeição essa menina gostou de mim porque eu era a professora que passava cinco dias com ela e passava com ela 25 horas por semana mais do que a mãe às vezes então o que que ela conseguiu estampar no desenho dela que eu preenchia o mundo dela é o segundo desenho existia alguém que olhava pra ela e ela se sentia acolhida então meus irmãos é questão de mudar sentimentos os nossos sentimentos precisam ser modificados em relação a quem é minha mãe quem são meus irmãos o meu alimento é fazer a vontade do meu pai essa é a frase de Jesus por que Jesus ele diz assim olha eu me sinto saciado eu me sinto alimentado eu me sinto pleno quando eu realizo a vontade de Deus mas qual que é a vontade de Deus que eu já perguntei vocês sabem a vontade de Deus em relação a nós é a tarefa de domingo hoje à tarde vamos ter que pensar sabe depois daquele soninho do almoço gostoso vamos ficar pensando lá o que aquela moça falou hoje mesmo qual que é a vontade de Deus né e aí o Emmanuel vai melhorar ainda mais a nossa reflexão coloca a vontade divina acima dos teus desejos e a vontade divina te aproveitará eu tô preocupada com a hora nós já temos né já demos que pena eu gosto muito de falar com vocês de trazer um pouco essa incomodação né eu falo assim que nós temos oportunidade de nos sentir provocados incomodados e hoje aqui eu vim pra incomodar eu não vim pra alegrar pra sensibilizar eu vim pra incomodar né porque vez por outra a gente precisa desse incômodo sabe esse espinho que vai cravando na carne é isso da gente sentir que precisa mudar alguma coisa então eu vou pedir licença pra vocês vou avançar um pouquinho os slides tá pra gente finalizar são as questões do livro dos espíritos que a gente usa pra falar dessa missão do pai porque Allan Kardec veja que ele estava rodeado de homens de pensamento de entendimento de filósofos de professores de educadores de sumidades da época porém Kardec não deu título pra ninguém de missionário o único missionário que Kardec considera é o pai e a mãe viram como é que vocês são importantes como é que eu sou importante são missionários de Deus que tem que fazer o que? desenvolver a educação dos filhos então se a gente achava que a educação era algo secundário não é é primário é primordial tá bom? então eu não vou me alongar muito nas questões do livro dos espíritos porque eu sei que vocês são estudiosos né estão sempre com esse material e vou avançar um pouco também as nossas obrigações né depois numa outra ocasião a gente volta pra falar e Emmanuel vai completar assim é preferível chorar sobre os grilhões da resistência do que sorrir sobre os narcóticos da queda isso é limite os nossos filhos precisam de limites seguros porque nós temos medo hoje de pôr limite o menino lá de 10 anos quer fazer o que quer a menina de 11 anos se veste e faz do jeito que quer e nós temos medo de frustrar a nova geração que está vindo aí não aceita frustração quando eles estão muito frustrados muitos deles se matam matam outro vocês estão vendo um monte de casos aí de namorados que não suportam um distanciamento não suportam uma separação o que ele faz ele vai lá e mata ela por quê? não teve frustrações frustrar é você desenvolver no outro outros mecanismos para ele acertar entende? não é não é ruim frustrar você tem que falar ó isso você não vai fazer pode chorar pode espernear não vai não pode ter medo não não é? e então no evangelho de Mateus ele vai dizer assim e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus por quê? é a terra o campo de experiência e de provação é aqui que a gente liga e é aqui que a gente está desligando então nós precisamos ligar esses corações nós precisamos assumir o nosso potencial daqueles que estão à frente para educar então o papel do evangelizador na casa espírita é importantíssimo como o papel daquela professora que de vez em quando você vai arrumar confusão com ela lá é fundamental para o teu filho e o teu papel de mãe é imprescindível de pai então são tarefas de missionários mesmo que não dá para deixar para depois então meus irmãos essa minha fala hoje é para chamar a nossa atenção a respeito dessa recomendação de Kardec que ele dizia assim é pela educação mais do que pela instrução que se transformará a humanidade e a educação se dá em casa é em casa que a gente coloca os valores que a gente fala o que pode e o que não pode e então o Dr. Berry na Gênese vai dizer assim é no período que se ora inicia que o espiritismo olha lá em 1857 florescerá e dará frutos trabalhais portanto mais para o futuro do que para o presente então é trabalhar agora porque o futuro está aí a nova geração chegou e precisa da sua da minha da nossa dedicação e o que nos cabe fazer dá para voltar para casa agora e sentar no sofá e achar que a vida vai resolver os problemas não dá então cabe a cada um de nós entender esse processo e lá na Gênese ele vai dizer assim quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos todos se considerarão filhos do mesmo pai e se estenderão as mãos uns aos outros então o papel de regeneração da humanidade conta com cada um de nós e eu gostaria de deixar um vídeo para a gente encerrar e falar para vocês que continue investindo na vida que continue devolvendo para essas crianças para esses filhos a esperança de que dias melhores virão é possível acreditar porque nós não vamos morrer nós não vamos morrer nós vamos continuar vivendo vai morrer o corpo então invista na esperança para que dias melhores possam acontecer nós vamos então encerrar com esse vídeo e eu gostaria de deixar o meu muito obrigado se alguém tiver alguma dúvida me procura lá no facebook jane maiolo manda inbox depois a gente conversa depois a gente dilata mais esse assunto estou à disposição de vocês que jesus nos ofereça um final de domingo glorioso e produtivo muita paz a todos a todos Estou aqui na sua espera Pra você me ensinar a ser feliz Cuida de mim Pois no futuro Eu serei aquilo que você me diz Te querendo exatamente Da maneira que me quis Não se esqueça que eu sou seu aprendiz Pensa com a cabeça Use inteligência e o coração Olha do seu lado Tanta gente teve tudo e acabou na solidão Cuida da semente Você vai colher aquilo que plantou Tanta bem da gente Hoje você vai ser tratado Da maneira que ensinou Não se esqueça que o tempo passa Não se esqueça que já foi criança Não se esqueça que o tempo passa Não se esqueça que já foi criança Se você cuidar de mim Se você me der amor Amor vai receber Estou aqui A sua espera Pra você me ensinar a ser feliz Cuida de mim Pois no futuro Eu serei aquilo que você me diz Te querendo exatamente Te querendo exatamente Da maneira que me diz Não se esqueça que eu sou seu aprendiz Não se esqueça que entre nós Um menino já nasceu Dois mil anos e ninguém O seu nome esqueceu E o que ele ensinou Já é tempo de aprender Se você me der amor Só o amor vai receber Estou aqui Estou aqui A sua espera Pra você me ensinar a ser feliz Cuida de mim Cuida de mim Pois no futuro Eu serei aquilo que você me diz Te querendo exatamente Te querendo exatamente Da maneira que me diz Não se esqueça que eu sou seu aprendiz Estou aqui A sua espera Pra você me ensinar a ser feliz Cuida de mim Pois no futuro Eu serei aquilo que você me diz Eu serei aquilo que você me diz Te querendo exatamente Da maneira que me diz Não se esqueça que eu sou seu aprendiz Estou aqui Eu serei aquilo que você me diz É uma pena realmente Que as vezes o tempo é um pouquinho escasso Pra o tema tão importante E interessante Mas é também importante Que a gente aproveite agora Esses momentos E reflita Em tudo que foi dito aqui Que a gente busque Dentro de nós Interiorizarmos Que nunca é tarde Pra corrigir alguma coisa Que possa vir a melhorar Adiante Então muita paz a todos Fiquem tranquilos Em silêncio A espiritualidade Trabalha no ambiente Conta Com a colaboração Do silêncio De cada um Vamos ao passe Após o passe Voltemos ao salão Para o encerramento final Dos trabalhos Da manhã de domingo Muita paz a todos